1. Padrões de layout Os padrões de layout definem como os objetos eram dispostos na janela. É possível desenvolver uma janela sem a utilização de um padrão de layout, mas, nesse caso, é necessário para cada objeto definir sua posição na janela, o que gera mais flexibilidade, mas também mais trabalho na definição do layout. Então, a gente tem que criar cada objeto na mão, definindo sua posição. O uso de padrões de layout deixa as nossas janelas mais genéricas e adaptáveis a modificações. Nessa aula, nós estudaremos dois padrões de layout, que são o Flow Layout e o Grid Layout. Bem, o Flow Layout é o padrão de layout que insere os objetos, um após o outro, linha a linha. Assim, quando não é mais possível inserir objetos em uma linha, é criada uma nova linha e novos objetos podem ser inseridos. Esse padrão de layout assemelha-se a um editor de textos, pois quando não existe mais espaço em uma linha, é criada uma nova linha para inserção de novos conteúdos. Então, o Flow Layout vai inserindo as informações linha a linha. Quando não cabe mais uma informação em uma linha, ele cria uma nova linha. Aqui a gente tem um exemplo, a gente vai ver no NetBeans depois desse exemplo. Esse é o resultado desse exemplo. Notar que a gente tem a inserção de cinco labels. Aí ele insere, por exemplo, o rato, o rei ou a roupa do rei de rome. Aí cabe na linha. Aí depois, cinco minutos para daqui a pouco. Não cabe na mesma linha que o rato, o rei ou a roupa do rei de rome. Então é criada uma nova linha para ele. Cara, caramba, cara, cara, o outro também não cabe aqui. Então é criada uma nova linha para ele. Mas A e B cabem nessa linha. Então ele inseriu na própria linha. Isso aí é o padrão Flow. Já o padrão Grid, ele organiza os objetos em uma tabela. Com células de objetos de mesmo tamanho. É um layout flexível, pois uma vez redimensionada a janela, ele ajusta automaticamente os objetos de forma que o padrão se mantenha. Ou seja, cada objeto de cada célula seja apresentado do mesmo tamanho. Então aqui a gente tem o mesmo código do código do FlowLayout. Nosso exemplo, eu vou modificar um pouquinho do Grid para a gente poder visualizar melhor o GridLayout. Bem, aqui nós temos como é que ficaria o GridLayout. Aqui o GridLayout do exemplo é um GridLayout de duas linhas por três colunas. Olha só, duas linhas, três colunas. Bem, eu vou fechar a minha imagem e a gente vai para o NetBeans agora para entender melhor esses padrões de layout. Bem, o primeiro padrão de layout aqui é o FlowLayout. Mas vamos tentar entender o exemplo primeiro. Eu criei uma classe UsaflowLayout, que é uma janela, então é na ExtendedJFrame. Aí lá no meio, eu criei um objeto desse tipo, defini a janela, distância do eixo X, distância do eixo Y, largura e altura. Então quando eu mando rodar aqui, olha só, aqui ó, aqui ó, aqui é o 100, essa distância aqui, 50, 280, 250, tá? Eu vou aumentar aqui só para a gente poder visualizar melhor, ó. Então eu aumentei a distância aqui no eixo X e aumentei a largura, só para a gente ver o efeito que deu, ó. Tá? Deixa eu fechar a janela anterior. Olha lá, olha só, aumentou aqui e aumentou a largura, ok? Vamos voltar aqui então atrás e salvar. E fechar essa janela grande aqui. Bem, aqui a gente coloca o título, né? Tira a borda padrão Windows, coloca a borda padrão Java, ao clicar no X a gente fecha a aplicação, e aqui eu faço a janela ficar visível. Vamos entender então o construtor agora, ó. No construtor a primeira coisa que a gente faz é criar um objeto tipo FlowLayout, tá? E a gente usa um FlowLayout centralizado, olha só. Os labels que são inseridos estão todos centralizados, tá? Aqui é uma distância horizontal de 10 e vertical de 10. Então, aqui entre as linhas, entre objetos da mesma linha, há esse distanciamento. Notar que aqui a gente conseguiu colocar A e B na mesma linha que cara caramba, cara cara O. Se eu aumentar aqui, por exemplo, ó, pra 50, olha só, nós vamos notar que o espaçamento vertical, ó, é alterado, olha só, tá? É alterado. E se eu aumentar aqui, ó, a gente vai notar que pode, inclusive, não caber A e B na mesma linha que cara caramba, cara cara O. Vamos ver? Olha lá, o B não coube, ó. Por causa do espaçamento aqui, ó. Tá? É assim que funciona o FlowLayout. Ele vai tentando inserir nas linhas, né? Vamos agora ao GridLayout. Bem, essa parte do código aqui é exatamente igual, tá? Nesse exemplo, a minha classe também é do JFrame, muda aqui a chamada do construtor. Aqui eu resolvi trocar os labels por botões pra gente enxergar melhor o GridLayout. Tá? Vamos rodar aqui, ó, pra gente visualizar esse exemplo aí. Tá demorando um pouquinho. Olha só. Então aqui, ó, nós temos duas linhas, tá? Ó, dois por três. Duas linhas, três colunas, ó. A grande característica do GridLayout é que se eu aumento o tamanho da tela ou diminuo, ó, o tamanho dos botões, ó, se ajusta de acordo com esse redimensionamento. Tá vendo? E se eu mudar aqui, ó, por exemplo, se eu mudar aqui pra 50, ó. Olha só. O espaçamento aqui, ó, ó. Agora o espaçamento horizontal modificou, tá? Notem que eu posso redimensionar à vontade e ele continua com a mesma distribuição, ou seja, duas linhas por três colunas. Isso, ó, foi definido aqui, ó, tá? Duas linhas por três colunas. Aqui é o espaçamento horizontal e esse aqui é o espaçamento vertical. Tá? Bem, com isso a gente apresenta tudo o que gostaria acerca dos dois padrões de layout discutidos na disciplina, que são o FlowLayout e o GridLayout. Muito obrigado. E aí e aí E aí A CIDADE NO BRASIL